Ai, que menina bonita mexendo no teclado do micro, olha, se assustou, saiu. Tá vendo como é fascinante, gente? A criançada hoje em dia já sabe mexer no micro, quer ter um em casa. Agora, e você que tá na faculdade, né? Você realmente precisa de verdade, porque você precisa fazer os trabalhos, você tem um amigo, quer montar uma empresa, tá querendo comprar o micro, uma empresa quer trabalhar na sua casa, então aproveite a promoção, porque aqui na Projeto Info você compra o seu microcomputador em uma mais 24, Paulo. Financeira, dentro da loja, aprovou o crédito, tá levando a hora. São mais de 11 configurações, pronta entrega. Assistência técnica aqui no fundo, então você compra de uma empresa, que você sabe que se acontecer alguma coisa, você tem os técnicos aqui pra resolver, o pessoal que vai te ajudar, então sem problemas. Hoje, quantas lojas? Olha, hoje são duas lojas, temos mais de 11 configurações, fora as variações, quer dizer, o micro que ele tá procurando, ele vai achar aqui na Projeto Info. Preço, K62450. Olha só, isso tá fantástico, totalmente a TX, o ATX, olha só, tudo coloridinho, a facilidade de montagem é total. 450 MHz, 32 MB de memória, 10 GB de HD, fax modem, 56K, padrão V90, CD1 de 52 velocidades. Totalmente a TX, porque ele já vem com as portas USB, rede 10-100 e fonte digital. Monitor, 14 polegadas, R$ 1.169,00 a vista. Esse é preço à vista, mas ele facilita em uma mais 24 para você. Agora tem mais promoção ainda, vamos lá, o Pentium agora. Olha só, esse é um Pentium 3, 600 MHz, uma subpromoção, 32 MB de memória, 10 GB de HD, CD1 de 56 velocidades, fax modem também de 56, monitor 14 polegadas digital. Tem mais? R$ 1.479,00 a vista. R$ 1.479,00, tem mais alguma promoção nessa gravação? Olha, tudo eu tenho a gravação, tudo dá de promoção. O pessoal tem que ir pra cá, todos os nossos computadores estão no preço baixíssimo, melhores compilações, ATX, gênios, pessoal. Agora o horário de vocês, segunda a sábado qual é? Às 9h20, domingo, não, domingo 9h, sábado às 9h às 18h, domingo de Moraes, R$ 1.286,00 aqui na Vila Mariana, 5575, 1440. Agora tem lá no Rádio Aleste também. Na Rádio Aleste, R$ 1.3.400,00, Alcântara Machado, 0800-16-5916. É Projeto Info, corre. Tem corrente, vem.